Os 122 kg de cocaína pura vinham a bordo deste veleiro que ontem, ao final da manhã, escalou o porto de recreio da Calheta, a oeste da Madeira, para se reabastecer. A altura em que os dois tripulantes, de nacionalidade espanhola e uruguaia, foram surpreendidos e abordados pela Polícia Judiciária com a colaboração da GNR. Estas forças policiais já tinham a embarcação debaixo do olho e nos últimos dias vinham seguindo o seu itinerário. O veleiro de nome Calma, registado no porto de Glasgow, na Escócia, navegava com bandeira britânica. A comunicação social não foi revelada a origem da viagem, mas o destino deveria ser o mercado do narcotráfico espanhol. Informações que a Polícia Judiciária promete revelar esta tarde, assim como facultar imagens da droga. A cocaína vinha dissimulada na zona do Convés, ao todo 11 sacos e duas malas. Os 122 quilos de cocaína poderiam render quase 3 milhões e meio de euros. Os dois indivíduos estão detidos e vão ser ouvidos pelo Tribunal do Funchal. Nos últimos oito anos foram apreendidas cerca de 5 toneladas e meia de cocaína nos mares da Madeira. Cocaína pura, que equivale mais ou menos a 170 milhões de euros. Com essa droga foram também apreendidas várias embarcações, iades e lanchas rápidas que revertem para o Estado, como é o caso desta, apreendida há oito anos, mas que se encontra a deteriorar-se no Porto da Calheta. Com a imagem de Renato Abreu, Mário Gouveia, TV e Madeira.